É isso aí meus amigos do canal, mais um vídeo aqui, olha, encanamento aéreo, um salão que não era pra gente, assim que concretou a laje aí uns 3 meses atrás, né, nós deixamos essa viga aqui pra fazer exatamente, vai ter um forro de gesso aqui, essa luminária vai ter que ficar o chicote ali na frente, né, então são dois banheiros que vai ter a rede sanitária aí dentro dessa viga aí, vai ter uma caixa e tal, nós iremos fazer esse encanamento, eu vou mostrando pra vocês os vídeos aqui no passo a passo, certo? Foi feita a demolição corrompedor, eu vou subir lá pra mostrar pra vocês, né, vem a tubulação da rua ali, ó, né, aí o bloco estrutural furado ali, né, ali é o ralo do box, do banheiro, aqui é o palo sanitário e aqui é o, esse tubo de 100, é o ralo de limpeza do banheiro, né, e ali o lavatório do tubo de 50, certo? Então são essas duas situações que vai acontecer aqui, ó, depois nós teremos um forro de gesso acartonado pra tampar toda essa tubulação aqui, vai envelopar ela, vai tirar ruído, vai lá de vidro, né, e vou mostrar pra vocês lá em cima como que tá acontecendo a situação lá dessa fixação dos tubos lá na parte, no segundo pavimento, beleza? É isso aí, aqui o tubo, se você quebra com um pedor de furcinho, né, você vai alinhar ele aqui e tal, é, você vai fixar aqui o palo sanitário, vai te deixar dois centímetros e meia, três, se você chumbar com um grout, né, tem até uma forminha de madeira lá embaixo, certo? E fica assim, ó, aqui tem um banheiro já, tá aqui, tá pronto, mas tem que molhar bem, pra não trincar massa, tá? Vai ter, vai passar muita líquida depois, muita líquida, ou cimento polimérico, vai ali o lavatório, aqui o ralo de limpeza do banheiro, caixa sifonada do banheiro, né, ali o ralo seco do box, aqui o vaso sanitário, três polegadas, beleza? Eu vou passando pra vocês, vou fazer um passo a passo, amanhã eu passo mais um vídeo pra vocês, dado aquele encanamento aéreo e o envelopamento com o lã de vidro. Alô, gente? Então é isso aí, só uma dica rápida pra você que quer fazer um banheiro e às vezes tá sem opção, tomara que vim te ajudar aí, beleza? Se você que não é inscrito, se inscreve no canal, você que tá aí assistindo, deixa o seu joinha aí e vamos em frente, até o próximo, obrigado, um abraço.